Fica assim, aí pensa, pode olhar pra cá Wanderlei, ó, pessoal, tamo aqui com o Wanderlei aí, ó, cês tavam curioso pra conhecer o caminhão dele aí, ó, cês querem ver o caminhão bem conservadinho, né, Wanderlei, que caminhão que é esse aí, que ano que é Wanderlei, esse caminhão aí? É um 1313, 72, 72, hein, Wanderlei, que motor, mas o motor dele não é 1313, né, Wanderlei? Motor do 352A, 1518, e essas rodinhas de alumínio aí, hein, rodinha speedliner na frente, speedliner na frente, ó, molecada flogueira aí que gosta, hein, E atrás, pneu sem câmera, ó, pneu sem câmera atrás, ele falou que tá sujo o caminhão hoje, porque pegou chuva aí, mas ele disse que quando dá um talento no bicho aí, ele fica bonito, hein, Mas pode, o que esse caminhão fazia, o que, puxava verdura, Wanderlei? Primeiro dono dele, eu conheci esses dias atrás, o caminhão puxava verdura pro Belém. Ah, e chama atenção de passo, o pessoal gosta de ver o caminhão assim, antigo, bem conservado, né, Wanderlei? Aonde vai? É difícil, não tem uma cidade que eu passo e vem alguém perguntar, pô, dá até mulher, né, é engraçado que a gente vê até mulher, assim, casal, a mulher apontando pro marido, só o caminhão aí. Ó, que bacana, hein, ele é hidráulico, não, alguma coisa, o freio dele é ar, óleo? É hidráulico, o eixo da frente é óleo, atrás é tudo ar. O caminhão dele é o simples, né? O caminhão que não dá problema não, né, isso aí, onde quiser, acha uma peça dele. Ah, deixa eu ver. Qualquer boteca, encontra. O pessoal fala, tem um alicate, um arame e você... Não fica aí na estrada, né? Não fica aí na estrada, né? Esse é um clássico, né? Bonitão, rapaziada, aí ó, bem conservado, bem cuidado, Wanderlei dá um talento no bichão de vez em quando aí, ó. Rodinho Speedliner aí, PX, olha aí, ó. Esse paraixo aqui, o que dá o diferencial no bichinho, né? É o charro, é. Ah, tirar isso aí parece que o caminhão muda muito, né? Então tá bom, galera, fica aí, ó, Wanderlei aí, ó, piloto aí, caminhoneiro aí tá carregando aqui com nós aqui, vai dar uma puxada e é gostosinho dirigir ele, né, Wanderlei? Ah, é bem confortável, né? Gostosinho, você acostuma, né? Costuma, né? É um caminhão igual o Caminhão Zero hoje em dia é outro conforto, mas esse aí, né, ele é bem confortável, cara que gosta. Isso aí é igual o Fusca, né, Wanderlei? É verdade. O cara que tem, que se acostuma e não troca, né? Fusca, Brasil. Aí, Wanderlei, ó, o pessoal, vou adicionar o Wanderlei na comunidade aí, ó, galera quiser chamar ele aí pra amizade aí, pode chamar aí, beleza? Obrigado, Wanderlei, pela entrevista aí. Ó, rapaziada, um abraço pra todo mundo aí, com Deus aí, qualquer coisa, encontrar a gente aí nesse mundão aí é só dar um grito aí. Aí, ó, valeu.